O que vai quebrar, gente? Aí eu vou misturar aqui Um pouquinho Vou fazer Faria de tênis Escolta a manteigada Vai fazer o que? Biscoito a manteigada Isso é farinha? Não Esse é uma farinha Entorna 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 É muito bom, gente Olha Eu estou misturando aqui E vai fazer As nossas mãos Igual a Maria cai Vai cair o... Amido de milho Amido de milho Amido de milho Amido de milho Misturando milho Olha que legal, gente Eu faria de trigo. Trigo e amido de milho. E açúcar. Açúcar. Olha aqui, gente. Eu faria de trigo. Ah, também. Eu também. Mais de... Quê é isso? E só... É mais amido de milho, açúcar e farinha de... Amido de milho. Gente, não é verdade. É verdade. Não tá suja, eu não dou uma bunda. Mistura. Mistura. É, eu tenho que misturar tudo. O açúcar com o amido de milho. Vai. Mistura. Tem que misturar com a colher. Agora colocou o ovo e a manteiga. Aqui. Vai ter que agora mexer até virar uma massa bem homogênea. Hoje um dia. Tchau. O que é isso? Hummm Deixa eu mexer Vai mexe Olha lá Que lindo É a receita 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 Que eu sei É a receita Querido é assim como é que você usa aqui ó que linda essa massa hein agora bota aqui sem amassar vai amassar agora com a forminha dá pra fazer outra aqui ó e aí eu vou fazer outra aqui no daqui é assim eu acho que tem que botar a meda na mão dela que vai ficar levante vai vai grudar muito tá bom deixa assim aí lá ele depois sai deixa eu fazer uma cancinha olha o pontinho uma cancinha uma cancinha deixa eu ver e aí e aí O cheiro? Então tá bom. Fica bonito. Um fermento também para crescer. Para ficar grandinho. E aí Se inscreva. É gostoso o biscoito? É bom? Segura. Ficou delicioso o biscoito? Maria, Maria.